Boa noite meus amigos, faz dias que não postei mais vídeo no canal né e agora quero ver se eu consigo de repente ajudar a te tirar dúvidas de alguém. Quero tentar mostrar e explicar como é que eu faço meus pdf. Claro demorei saber demorei aprender né mas é como se diz tentando que você consegue né. Daí eu só estou usando o próprio programa mesmo o SketchUp que na verdade é um programa que serve mais para desenhar casa né. E esse programinha que você consegue lhe fácil, consegue lhe grátis procurar na internet e você consegue achar ele. Programinha muito bom, claro eles dão umas falhazinhas uns erros, uns bug que eles dizem. Mas por enquanto para mim até agora comparando com AutoCAD para fazer o desenho 3d eu achei o SketchUp bem mais melhor. Que nem AutoCAD eu já achei mais ele bom mesmo para fazer planta baixa de casa. Então quero ver se eu consigo explicar para vocês mais ou menos como é que eu faço meus pdf para sair tipo na medida correta como é que eu deixo mais ou menos. Primeiro de tudo né eu tenho que saber mais ou menos qual é o tamanho que eu vou deixar ele, qual é a escala dele. Que nem aqui é um exemplo. Quero só fazer um teste aqui. Como é que ele está. Aqui está por centímetros né. Vamos comparar aqui mais ou menos aqui da ponta da concha aqui, no final da concha, até aqui no final mais ou menos da máquina. Aqui significou que deu até de 44, vamos dizer 45 centímetros. Então seria um tamanho bom mais ou menos. essa parte aqui. E daí outra coisa, para ficar mais fácil vocês têm que tentar um tipo escalar a parte mais difícil. Um exemplo, vamos dizer com que vocês tenham esse tipo de material aqui, um tipo esse cano aqui ó. Só que vocês têm ele já de uma espessura certa. E daí o resto aqui significa que vocês conseguem deixar ele o tamanho da espessura que você quer. Essa parte aqui né. Então para ficar fácil, é só pegar e ver mais ou menos né. Um tipo, que nem eu aqui. Só vou tentar explicar aqui mais ou menos. Não vai aparecer bem, mas só vou explicar mais ou menos. Que nem eu clico aqui na ponta né. Como se fosse aqui né. E vem até aqui ó. Aqui significou que deu 0,64 centímetros. Então quer dizer que deu um pouco mais de 0,5 milímetro. Beleza. Então vamos dizer que agora o cano que eu tenho aqui, significa que ele é de... 1 centímetro. 1 centímetro. Beleza. Quero só deixar transparente aqui. Só para não se perder aqui, que às vezes acontece isso. Onde é que tem essa parte mais fácil aqui. Fazer uma face aqui primeiro, para ficar mais fácil. Opa! Não sei como é que ela ficou ao contrário. Aí. E fazendo assim, desse jeito aqui, fica bem mais fácil para você conseguir um tipo, saber o tamanho da linha, das medidas. Vou até pegar e copiar essa peça aqui, que eu vou... Deixar separado por enquanto. Eu só desmonto ela, só para não estragar o desenho aqui. Vamos ver. Tá lá. E agora eu venho aqui. Tá selecionada ela aqui, né? Essa peça. Editar, recortar. Então eu dou um ESC aqui. Saio fora do grupo. Venho aqui em editar. Colar no local. Beleza. Isso aqui é como eu faço mais PDF. Entendeu, pessoal? Ó. Que nem aqui, ó. Tá aqui só para poder fazer a medida, mais ou menos, desse círculo aqui, como é que é. Ele tem vários estilos aqui, né? Quero ver onde é que está. Vamos ver se eu vou acertar certinho aqui. O bom é deixar isso aqui por enquanto na face branca. É. Para eu não esquecer que depois quando exportar ele tem que ficar a face toda branca. Beleza. Agora eu quero ver aqui. Onde é que tá. Ah. Já até esqueci de uma coisa aqui. Agora já que ele tá recortado, ó. Tá... Se copiado, quer dizer. Só interseccionar faces com o modelo. Beleza. Já fiz a medida. Olha lá. Agora isso aqui eu já posso tirar fora. Tá aqui, né? Agora eu vou até copiar esse círculo aqui só para não ficar mais fácil. Tenho que tirar dúvida. Aí eu preciso saber a medida certinha. Daí tem... Claro, tem gente que não gosta de usar muito plugin, mas eu já gosto. Porque, na verdade, às vezes eu instalo um plugin só por causa de uma ferramenta. Que nem esse aqui, ó. Vamos ver. Eu preciso achar o centro aqui. Se você quiser, você pode, tipo, pegar, vir aqui, fica selecionando, clicando aqui. Vindo assim com o mouse aqui ao redor. Mas aí você consegue achar o centro aqui da face. E, às vezes, não. Entendeu? Vamos ver. Daí, para ficar mais fácil, ele já tem esse aqui, ó. Set center point. Ele já centraliza e já deu ponto. Então, eu quero saber o tamanho desse círculo aqui, né? Até aqui deu... Agora deu 33. Agora eu vou começar do final. Deu 66 milímetros. Beleza? 66 milímetros. Agora eu quero escalar, que nem eu disse, né? Eu quero deixar... Um centímetro esse tamanho aquele cano. Um centímetro. Quero ver se vai dar certo aqui esse tipo de... Vamos ver... Ah, falei, fiz até errado aqui, pessoal. Desculpa. Na verdade não foi errado, foi certo também, mas tem outro jeito que é mais fácil. Vamos ver, vou deixar agrupado aqui por enquanto. Criar grupo. Beleza. Daí tem isso aqui, ó. Fita métrica. Clico aqui na ponta. E clico aqui nessa outra ponta. Beleza. Cliquei, né? E agora eu digito... 1. Significando que a medida está em centímetro, né? Vou digitar 1. Daí aparece esse negócio escrito, ó. Deseja redimensionar o modelo? Sim. Só clicar sim. Tem vez que tem que cuidar bem, é porque às vezes não... Não... Escala o desenho completo. Depende do tipo que ele está, entendeu? E de repente, às vezes pode acontecer algum erro. Às vezes, tipo, umas partes escale e outras ficam encolhidas. E já não dá o tamanho certo. Que nem aqui, né? Eu já escalei ela, né? Por um centímetro. Só vou conferir aqui agora pra vocês verem. Cliquei aqui nessa ponta. Cliquei aqui. Beleza. Podem ver aqui embaixo, pessoal. Aqui nessa parte aqui, ó. Que aparece escrito aqui embaixo. Parece um centímetro. Ó, ó. Um centímetro. Deu certinho. Agora, na verdade, já vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui também. Isso aqui é só um exemplo, por enquanto. Que nem eu falei, né? De repente vocês tem um caninho aí. E às vezes, de repente, de um centímetro, só mais ou menos. Não tem. De repente, às vezes, mais pequeno. Mas, às vezes, vocês podem escalar pra menor ou pra maior. É que depende dos materiais que vocês tiverem. Que nem agora. Já hoje tinha dado. Quarenta e pouco centímetros. O tamanho. O desenho, né? Vamos ver agora por quanto ficou. Agora ficou grande. Vamos ver. Quarenta e quatro. Quatro. Não, acho que não deu muita diferença, não. Deu quarenta e quatro centímetros. Nossa, estranhei. Parece que era pra ficar maior. Beleza. Tá assim. Agora quero deixar ele numa posição melhor. Onde é que tá? Eu venho aqui nas casinhas, né? Outra coisa que eu vou deixar em câmera paralela. Assim, daí já fica mais fácil. Quero ver. Deixar de frente. Deixar de frente. De frente. O desenho aqui, ele está tudo agrupado, né? E daí, pra eu poder fazer as medidas certas. Eu tenho que saber certinho o tamanho que é o papel que eu vou imprimir. O papel que eu vou imprimir é... Quero só pegar uma folha aqui e medir pra vocês. Eu sempre esqueço as medidas. Só vou medir o tamanho do papel. Essas folhas simples que a gente usa, né? Ela dá... 29 centímetros e meio. Por 21. Então, eu vou deixar ela de 28 por 20. 28 por 20. Então, pra eu deixar 28 por 20... Tenho que fazer assim. Pego, faço uma linha aqui primeiro. Tenho que deixar ela na face... Azul, vamos ver. 28. Ah, não. Falei errado. 20. 20. Por... 28. Beleza. Quero só ver o que deu aqui que não está aparecendo a minha linha. De novo. Essa linha ficou perdida, eu acho. Quero ver onde é que está aquela linha. Fazer de novo. Essa linha, aquela linha lá sumiu. Ah, agora lembrei. Acho que aqui que é por causa da câmera. 20. 20. Por 28. Beleza. Vamos ver se ela está aqui na frente. É, está meio perto aqui, mais ou menos. Então, essa linha aqui está significando que ela é o tamanho da minha folha. Ó, agora achei a outra aqui. Apagar. Deixar de frente aqui. Que nem eu disse. Essa linha aqui significa que ela é o tamanho da minha folha. Que eu vou imprimir o... O desenho, né. Só para vocês verem de novo aqui. Vou pegar o medir, ó. Onde é que está o negócio de medir aqui. Tá, tá, tá. Onde... Aqui. Significa 20. Por 28. Quero ver. Acho que eu tinha deixado em milímetros. A vez passada que eu fiz o desenho aqui. Janela. Informações do modelo. Unidade. Centímetros. Milímetros. Isso. Deixar em milímetros mesmo. Isso significa 200 milímetros por 280. Beleza. Agora... O que que eu quero? Eu vou pegar essa máquina aqui. Vou copiar ela inteira e puxar para trás. Essa máquina inteira aqui eu deixo ela inteira normal, né. Daí eu só vou agora mexer nessa da frente. Então, vou pegar, vou desassociar essa aqui da frente. Desassociar. Beleza. Primeiro de tudo, é como se fosse que eu queira imprimir essa concha aqui da frente. Vou mover ela. Aqui ela significa de lado, né. Puxa aqui. Aqui. Tem que deixar mais ou menos essa distância aqui. Onde é que está a mãozinha, está aqui. É, mais ou menos assim. Claro, não vou fazer ela... Não vou fazer como é que é... Completo, completo aqui. Só tentar explicar para vocês mais ou menos. Que tem muita gente que tem dúvida, né. De como fazer o PDF. Sei que é meio demorado. Mas tem vezes, pessoal, que é bem mais fácil a gente mesmo fazer seu próprio PDF do que pegar um PDF pronto. Porque a vantagem, o que que é? Que você que faz seu PDF, você com certeza vai entender ele 100%. E às vezes a gente pega um pronto, é difícil entender. Tá, aqui está uma concha, né. Beleza. O que significa ela de lado. Isso aqui é a parte que eu quero imprimir ela. Só o que acontece? Acontece que aqui ela tem vários detalhes ainda, né. Então, agora vou pegar, vou desassociar de novo aqui. Desassociei. Que pena que o ruim já dessa parte, que eu não gostei agora, é que ela não está completamente agrupada. Cintura agrupada, separada, entendeu. Ela está um tipo, agrupada, unida. Significando que se você desassociar aqui, ela desassocia tudo o desenho inteiro. Ó, pode notar que as faces que estão de... Tudo separado, né. Então, para ficar melhor, eu quero fazer um tipo que nem agora... Vou até pegar, copiar ela inteira de novo essa peça aqui. Fica mais fácil. Vou criar grupo de novo. Deixo ela aqui. Agora essa aqui eu copio para cá. Deixo mais ou menos aqui. Beleza. Então, aqui ela está de lado. Agora eu pego ela aqui. Isso aqui é como se fosse só uma amostra. Agora eu vou fazer lá de frente. Aqui está de frente. Agora aqui eu copio ela para baixo também. Quero ver se está para baixo. Esqueci de uma coisa. Que pena. Eu já explico para vocês o que que é. É isso aqui ó. Onde é que está? A mãozinha. Está aqui. Tem que deixar, na verdade, essa... Essas linhas aqui. Aqui que nem tipo no meu PC, para eu poder imprimir correto. Eu tenho que deixar o tamanho dela, a medida da linha. Dessa linha. Até aqui no canto da parte que você vai... Da parte que você desenha. Tem que ficar mais ou menos a base de um centímetro ou meio centímetro mais ou menos. Não tenho bem a certeza né. Mas daqui a pouco eu já tiro as dúvidas. Quero... Dar um zoom aqui para poder aumentar um pouquinho mais. Acho que é assim. Beleza. Agora para ficar mais garantido para não dar erro de novo. É bom criar uma cena. Visualizar. Animação. Adicionar cena. Beleza. Criei uma cena. Então já que eu criei uma cena eu puxo para cá. Agora eu vou dar um clique aqui em atualizar. Beleza. Só para dar clique em qualquer coisa que você mexer sem querer ou esquecer. Que nem aguardar aqui. Só clica aqui na cena né. E ela já fica correta no mesmo lugar. Vou até salvar aqui por enquanto. Acho que nem vou salvar não. Acho que na verdade aqui... Tá, vou salvar. Beleza. Beleza. Agora... O tipo que eu... Quero ver... Pegar essa aqui. Copiar de novo. Pra cá. Vou deixar ela aqui por enquanto. Nos meus PDF que eu fiz. Eu fiz mais ou menos assim. Que nem esse aqui. Esse aqui vou deixar mais um tipo ele mostrando em 3D. Mostrando em 3D significa um tipo assim ó. Vamos ver. Aqui. Vou girar um pouco para o lado. Venho aqui na cena. Agora aqui ó. Eu giro ela um pouco assim mais ou menos. E eu vou deixando a posição que eu vejo que fica boa. Que nem eu disse né. Que essa aqui é só a amostra. Pra vocês verem mais ou menos e entender como é que é né. E aqui tá um tipo... Ela é em 3D né. Parecendo. Aqui tá como se fosse de frente e aqui de lado. E aqui se eu quiser. Deixa agora por lá de trás. Deixa ela de trás aqui agora. Agora essa aqui. Eu vou deixá-la por cima. Quero ver... Quero ver a cena aqui como é que está. Beleza. Agora por cima significa ela girar essa parte aqui ó. Que nem eu disse. Aqui ela tá em 3D. Aqui tá de frente. Aqui tá de lado. Aqui tá por trás. Aqui tá por cima. Se quiser fazer uma por baixo. Então vou copiar de novo. Dá de eu copiar até aqui mais ou menos ó. Quero até ver que distância que vai ficar mais ou menos da linha aqui ó. A linha tem que ficar no sentido reto né. Então eu posso deixar as duas um pouquinho mais pra cá. Assim mais ou menos. Pra ficar meu pareio. Essas duas um pouco mais pra cá. Assim. Agora essa aqui eu vou pegar por baixo. Vou girar ela que apareça a parte de baixo. Mais ou menos assim. Daí isso aqui que não disse. Só a amostra. Então aqui tá cena 1. Beleza. Se não vou dar um salve aqui. E aí se vocês quiserem né. Podem fazer mais né. Quanto mais detalhes vocês fazerem. Vai ser mais fácil vocês entenderem. O que que significa. Significa que isso aqui é só pra vocês entender mais ou menos. Como é que é o tipo da peça. Daí agora eu vou fazer o outro. Só que eu coloco um pouco com a peça. Com as peças já desmontadas. Vou pegar. Vou copiar. Vou puxar os desenhos aqui mais pra trás agora. Beleza. Cliquei na cena. Puxei pra cá. Beleza. Tá assim. Agora eu só vou puxar ela pro lado. Isso aqui significa cena 1. Então. Eu só pego vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Puxando. Mais ou menos assim pessoal. Mais ou menos 1 centímetro mais ou menos de distância. Que nem eu disse. Essa linha daqui até aqui no canto. E daqui até aqui tem que ficar mais ou menos a base de 1 centímetro. Aqui embaixo também ó. Mais ou menos a base de 1 centímetro. Daí esse espaço aqui não tem nada a ver. Agora eu vou pegar e adicionar outra cena. Adicionar. Significando cena 2 né. Então aqui tá cena 1. Aqui a cena 2. Beleza. Agora eu vou copiar essa mesma peça aqui. Vou pegar daqui de trás. Vou deixar clicar na cena 2. Beleza. Vou dar um salve. É bom salvar de vez em quando. Porque se não a gente esquece. Dá um bug. Dá um pique de luz. Acaba perdendo o trabalho né. Agora sim. Agora eu vou desassociar. Estão tudo. Essas. Como que é. Tudo desagrupada. Só que o ruim disso aqui. É quando você clica em uma face. De repente você quer um tipo mover para o lado. Ó. Cliquei para mover. O que acontece. Vamos ver. Ó. Não sai. Tipo. Cliquei aqui. Tem um espaço diferente. Ó. Notou que ela é um tipo. Não dá certo. Vou até dar um ctrl z aqui. Beleza. Quero pegar uma linha aqui. Vou tentar pegar uma linha. Ó. O que acontece. Isso que eu acho ruim. Mas. É fácil consertar isso aqui. É só você pegar um tipo. Já que ela vai aparecer só de lado. Aqui tem duas peças iguais. Essa e aquela lá de trás né. Então eu pego e clico aqui. Seleciono ela inteira. Eu vou arrastar. Aperto o botão ctrl. Ctrl quer dizer para copiar. Copiei. Aqui. Vou deixá-la aqui. Vou até criar um grupo. Que daí fica mais garantido. Criar um grupo. Com isso aqui também. Ah. Esqueci de fazer uma coisa. Vou copiar aqui. Que o bom na verdade é saber a medida que eu puxei ela. Apertei o ctrl. Copiei. Quero ver. Deu. Duzentos milímetros. Vou colocar duzentos. Duzentos milímetros. Beleza. Criar grupo. Tranquilo. Agora. Isso aqui também. Vou copiar ela também. Ó. Duzentos. Milímetros. Criar grupo. Agora. Vou pegar essa outra. Essa parte de baixo aqui. Aperto nela. Aperto o ctrl. Para copiar. Criar o grupo também. Ó. Estão todas agrupadas. Elas. Já aqui né. Significando as peças. Separadas. Agora. É essa parte daqui. Da face. Vamos ver. Seleciona ela inteira. Criar o grupo. Beleza. Quero ver. Acho que vou copiar o dente aqui também. Criar. Grupo. Puxar um pouquinho para trás. Deu 200 milímetros né. Então puxar 10 vai dar 190. Puxar. 50. Não. 20. Tá bom. Então. Significa que foi copiado. 180 milímetros de distância. Beleza. Dá um clique aqui. Dá para ver como é que está ficando. Tá aqui né. E agora. Ela está só de lado. Ó. Como é que ela está mais ou menos. Dei isso aqui ó. Não tem problema que ela fique assim. Porque na verdade. Na hora de você imprimir. Ela vai estar de lado. Na hora de imprimir. Ela vai estar desse jeito aqui ó. É só pegar e deixar nessa posição aqui. Que não dá erro nenhum. Beleza. Agora quero fazer ela de. Deixar as peças mais separadas agora. Hum. Aqui. Puxar todas elas para baixo. Pouca distância. Daí depois eu vou poder cortar né. Pouca distância. Aqui a serrinha. Vou deixar 10 milímetros. Quer dizer 1 centímetro. Hum. Nossa. Ah não. Fale errado. Fiz errado. Quer dizer 10. Tá. Milímetro a medida. 10. Beleza. 10. Isso aqui para cá eu puxo 10. Beleza. Acho que isso aqui eu vou puxar um pouquinho mais. Ficou meio esquisito ali. Senão não dá para fazer o corte certo. Mais ou menos assim. De aqui você já consegue cortar ela né. Beleza. Vou dar outro salve. Quero só ver quantos minutos que eu já deu de vídeo. Nossa. Já meia hora. Uuuu. Tá feia a coisa. De agora aqui pessoal. Aqui significa andar de lado. lado né. Quero ver se eu faço essa outra parte ali. Quero ver. Acho que mais ou menos assim pessoal. Aqui precisa de duas aqui. Aqui duas. É. Tá certo sim. Vamos ver a espessura que eu tenho que deixar. Daí para ficar mais garantido né. Se vocês quiserem né. Que nem aqui. Aqui deu 1,98 milímetro. Então quer dizer que deu 2. 2 milímetros. Ó. Para quem for fazer ela já de cano de PVC. Já vai dar na escala correta. E é só usar o cano de 2 milímetros. Então já posso pegar. Já posso até escrever aqui. Injectar o texto. Que eu esqueço qual é o texto que eu uso. Acho que vou pegar esse aqui mesmo. Antes de usar ela. Posso escrever aqui em cima. Posso puxar para o lado. Colocar. 2. Milímetros. 2 milímetros. Quer dizer a espessura da. 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 Da peça né. Em cima. Também vai estar 2 milímetros. Eu acho. 2,64. Na verdade 2,5. Mas se quiser pode fazer 2 também. Porque isso aqui. Essas partes aqui. Não dá muita diferença não. Quero ver essa aqui de baixo. Quanto que vai dar. Essa de baixo deu 66 milímetros. Quer dizer que é meio milímetro. Vai ter que dar uma boa lixada né. Onde é que tá. Vou escrever de novo aqui. Onde é que tá. Sempre me engano. Se eu gosto de escrever aqui. É que eu não uso quase né. Esqueci de novo a medida aqui pessoal. Só. Conferir aqui. Vou mostrar para vocês ó. 2,64. 2,64. 2,64. 2,64. 2,64. 2,64. 2,64. 2,64. 2,64. Ele quer dizer a espessura né. Tá agora. Da frente. essa da frente, aqui o benefimento vai dar um erro, agora que eu anotei aqui, onde é que está, é porque aqui ela ficou, eu vou ter que fazer na verdade essa aqui emendada, é, hum hum, sorte que eu vi aqui pessoal, senão já dá problema, até copiar, beleza, copiei, então agora isso aqui eu deixo ela mais para frente para não dar problema, isso aqui eu desassocio ela, isso aqui também, só para corrigir isso aqui, criar grupo, vamos ver, hum hum, isso agora deu certo, só para corrigir isso aqui, 2mm, onde é que está, aqui, puxar para cá mesmo, essa parte que já não vai ser usada, 2mm, beleza, dei essa peça aqui, essa aqui, na verdade, é colada por cima dessa aqui, quero só ver a espessura que ela está aqui, acho que é 0,66mm, 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 beleza, não sei se vocês estão entendendo aí ou não pessoal, agora vamos ver o dente, quero só ver o tamanho do dente lá, claro que ele foi diferente, também aparece, né, o dente aqui está de 3,30mm, 3,30mm, deixa para baixo aqui, 3,30mm, beleza, 3,30mm, clicar aqui na cena, dá outro salve, vamos ver o que está feito, aqui também, aqui também, essa aqui também tem que puxar aqui, emendar e fazer outra por cima, desassociar, desassociar, opa, cliquei errado, agora, vou criar um grupo, beleza, dessa peça, quero ver, vou abaixar isso aqui agora um pouquinho, essa peça aqui é colada por cima dessa, e essa aqui por cima dessa aqui, essa aqui acho que é a mesma espessura, acho que deve ser, 0,66mm, clico aqui, 0,66mm, 0,66mm, só dar um clique aqui, beleza, está feita aqui por enquanto ela de lado, as peças já, para imprimir, recortar e colar, agora, quero ver ela de frente, de frente não, deixa eu pegar de lado, onde é que está essa aqui, acho que é essa aqui, acho que é essa aqui, está na cena 2, beleza, quero ver, ah, esqueci de falar uma coisa, essa aqui cola por cima dessa, essa por cima dessa, daí essa aqui tem que ser encostada só aqui ó, daí significa essa peça aqui ó, parece que ela desencaixa, que olhando aqui pela frente né, ela tem aqui essa parte diferente aqui ó, isso aqui pessoal só, estou explicando aqui mais ou menos né, então por enquanto pessoal, acho que já vou até deixar assim para o vídeo não ficar muito grande, porque na verdade já ficou grande demais, acho que vou até deixar sem isso aqui, acho que mesmo, onde é que está, está aqui né, agora eu vou apagar essa linha aqui para ficar melhor, está aqui, agora vamos dizer que eu quero imprimir, daí se eu quero imprimir, eu pego, eu quero que na verdade ela imprima sem as tintas né, eu deixo, eu clico, quero ver no qual que é, nesse aqui, deixa ver que é desse tipo aqui, daí tá, agora vamos, tentar imprimir para ver, aqui vou, vou mostrar aqui para vocês, como é que está minha configuração aqui, para ficar mais fácil para vocês, só imprimir, podem ver aqui, como é que está a minha aqui pessoal, eu não entendo sobre isso aqui né, mas é o jeito que ela está, essa aqui é a HP, tal, 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 HP desktop é o nome da minha impressora né, aqui o papel A4, aqui está escrito retrato, aqui paisagem, esse negócio né, por enquanto ela está assim, se vocês conseguem olhar bem aqui para ver né, beleza, agora vou de novo lá, visualizar a impressão, beleza, e aqui agora ela está desse tipo também, deixa vocês verem bem aqui, para entender mais ou menos como é que ela está, beleza, agora eu vou fazer de conta, como se eu vou imprimir, claro que eu não vou né, mas só mostrar como se fosse imprimir, agora eu vim, imprimir, tá aqui, tá aqui, desse tipo, beleza, agora eu vou exportar ela em PDF, arquivo, se der algum erro, eu pego e venho aqui de novo, e corrijo, falar nisso aí, antes de eu exportar, acho que vou até puxar um pouco ela mais para o lado, vai ficar mais garantido, já que vai sobrar espaço né, só para explicar mais ou menos, deletar, salvar, arquivo, arquivo, exportar, gráfico 2D, aqui está escrito em JPG né, só que na verdade eu quero exportar em PDF, essa primeira parte do sketchbook mesmo, beleza, vai exportar em documentos, beleza, exportar em documentos, beleza, exportar, aqui, aqui, tá uma bagunça que eu pensei aqui pessoal, não reparem, documentos, 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 acho que é essa aqui, tá aqui desse tipo né, agora fazer de conta como que eu quero imprimir ela, tá aqui né, agora é só pegar e imprimir, só pegar e apertar aqui pessoal e imprimir que ela já sai na medida correta, não sei se entenderam ou não, quero até conferir uma coisa, é desse jeito que eu faço aqui né, vou deixar em centímetros agora, Ah não, quero na cena 1, na verdade acho que na cena 1, tá para ficar mais fácil, vou deixar, aqui já fica mais fácil de eu corrigir se está certo ou não, aqui vou exportar, gráfico 2D, PDF, aqui vou colocar o número 3, porque agora aqui ela já dá mais correta, já no tamanho da folha, aqui imprimir, então aqui tá, um pouco diferente pessoal, vamos ver, só estou estranhando essa parte, que eu só não quero imprimir agora aqui, quero ver se de repente deve ser em milímetros, mas é desse jeito que eu faço, é que eu só quero ter a certeza, para eu não explicar errado para vocês aqui, entendeu, vou deixar em centímetros lá para ver, vou deixar em centímetros, beleza, aqui vou exportar gráfico 2D, PDF, K4, mais ou menos assim pessoal, só que aqui eu estou estranhando, vou experimentar salvar o desenho, vou experimentar salvar o desenho, de novo, exportar gráfico 2D, PDF, colocar 5, um pouco de eu já apago ele, aqui ela tem que ficar bem assim mesmo pessoal, desse tipo aqui ó, vocês estão entendendo não, aqui na verdade ela está certa, correta, só estou achando estranho, por enquanto aqui ó, quando eu aperto aqui né, ela fica na folha, nessa parte grandona aqui branca, só isso aqui que eu estou um pouco nas dúvidas, mas na verdade é bem assim que eu faço, quero até mostrar para vocês aqui, onde é que tem o PDF meu, aqui da, até escrevi aqui, PDF certo, quer dizer que na verdade, foi o PDF que eu fiz de antes né, onde é que está, aqui o PDF 1, ó, esse aqui foi da minha, para a carregadeira que eu fiz, imprimir, ó, bem aqui mesmo que ela fica ó, então aqui está certo mesmo pessoal, e eu que estou viajando meu mesmo, acho que era isso pessoal, só para vocês verem como é que fica né, como é que se faz, só fiz um pequeno exemplo né, quer dizer uma pequena amostra, deixa eu ver se eu pego a parte colorida dela, aqui, vou tentar aqui imprimir para ver, é bem assim mesmo que ela fica ó, não sei se conseguiram entender aí pessoal, espero ter ajudado vocês, espero que vocês gostem do meu vídeo né, espero que vocês se inscrevam no meu canal e curtam, para poder me dar força aí, para poder fazer mais trabalho, quero fazer meus trabalhos, minhas miniaturas ainda né, a próxima vez que eu terminar minha pá carregadeira, estou nas dúvidas, não sei se eu faço essa aqui, onde é que está, aqui, não sei se eu faço essa daqui da Cate, essa máquina aqui, ou se eu faço uma bitrem, vou pegar e fazer tudo com o mesmo detalhe, queria fazer eletrônico, mas o benefício é difícil, muito trabalho, se eu tivesse os motorzinhos certos, os detalhes lá, podia fazer, só que tem que comprar várias coisas, comprar carrinho com o terremoto, desmontar, para poder montar as peças nela, daria muito serviço, já que estou fazendo só para fazer mesmo né, espero que vocês gostem do vídeo aí, se inscrevam no canal e curtam, muito obrigado a todos aí pessoal, até mais e valeu!